O que importa é o meu coração Só tu entra nele no meu caminhão Eu já tomei a minha decisão Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o poeta também sabe amar Eita, caba bom! Olha nós aqui! Toma o chão! Igote e CDs Cê tá com medo de amar Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar Cê tá com medo de amar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar E o maqueiro também sabe amar E o maqueiro também sabe amar Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar Se eu me dá uma chance, deixa eu te cuidar E o maqueiro também sabe o que eu vou te cuidar E o maqueiro também sabe o que eu vou te cuidar E o maqueiro também sabe o que eu vou te cuidar Sabe do que eu gosto e joga sujo Faz coisa de outro mundo Do jeito que ninguém mais faz Ela é fora da cor, jeitinho de dama Delícia na cama demais Surrando baixinho, me ganha passinho Quando ela me diz o que faz Ai, que bravinho gostoso Me pega com força e vem comandar meu corpo Me fala de novo Ai, que bravinho gostoso Me pega com força e comandar o meu corpo Pois obedece, desce, desce Que o bravo tá comandando O obedece, desce, desce Que o bravo vai te pegar O obedece, desce, desce Que o bravo tá comandando O obedece, desce, desce Que o bravo vai te pegar Tá me tirando Sai do meu Igote e c10, o danadinho dos paredões Ela é fora da cor, jeitinho de dama Delícia na cama demais Surrando no ouvido, me ganha passinho Quando ela me diz o que faz Ai, que bravinho gostoso Me pega com força e vem comandar meu corpo Ai, que bravinho gostoso Me pega com força e comandar o meu corpo Me fala de novo O obedece, desce, desce Que o bravo tá comandando O obedece, desce, desce Que o bravo vai te pegar O obedece, desce, desce Que o bravo tá comandando O obedece, desce, desce Que o bravo vai te pegar É o lad da voz, ai O brabo tem nome É o lad da voz, o lad da voz, o brabo tem nome Ei, essa aqui eu vou cantar tomando uma Abre, segura meu filho Ai Eu tô largado da morena, hoje eu vou dar problema Sai do meio, sai do meio Quem for de papo é o que se casgue Hoje eu vim pro meio, desgravo pro azar da minha ex Na maquejada, perdendo cano igual se perde a dor Na maquejada, valendo menos que nota rasgada Na maquejada, perdendo cano igual se bebe água Na maquejada, valendo menos que nota rasgada Feliz pra um monte, garique lá Igote C10, o danadinho dos paredes É o alter na maquejada Eu tô largado da morena, hoje eu vou dar problema Sai do meio, sai do meio Quem for de papo é o que se casgue, hoje eu vim pro meio, desgravo pro azar da minha ex Na maquejada, perdendo cano igual se perde a dor Na maquejada, valendo menos que nota rasgada Oh, na maquejada, perdendo cano igual se perde a dor Oh, na maquejada, valendo menos que nota rasgada Oh, na maquejada, valendo menos que nota rasgada Bigote C10 Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o lã de malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é com a minha tropa, o RW confirmou Você quer cair, convocou, novinha então Cai, já que você duvidou do que eu sou Carta de mar, certo depois do baile Carta de mar, certo depois do baile E se quer cair, convocou, novinha então Cai, já que você duvidou do que eu sou Carta de mar, certo depois do baile 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 E se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o lã de malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é com a minha tropa, o RW confirmou Você quer cair, convocou, novinha então Cai, já que você duvidou do que eu sou Carta de mar, certo depois do baile Carta de mar, certo depois do baile E se quer cair, convocou, novinha então Cai, já que você duvidou do que eu sou Carta de mar, certo depois do baile Carta de mar, certo depois do baile Vai segurando, que é o laje Say my name, say my name, no one is around you Say baby I love you, you ain't money Ela quer transar, me chamou pra fuder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua DCT Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme bem e me pede bem Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E pude no chão, se quer em você Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme bem e me pede reflê Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro Eu fiquei pirado e me apaixonei Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme bem e me pede reflê Machuquei, 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 ela ficou de quatro Eu fiquei pirado e me apaixonei Say my name, say my name, no one is around you Fale antes de tudo Say my name, say my name, no one is around you Ela quer atrasar, me chamou pra fuder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua DCT Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme bem e me pede reflê Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme bem e me pede reflê Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro Eu fiquei pirado e me apaixonei Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme bem e me pede reflê Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro Eu fiquei pirado e me apaixonei No semane, no semane No semane Eu já falei, meu O oferecimento É de vindo É de vindo Vai! Mulher, cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar a casa Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver demora mais de uma semana Mulher, cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar a casa Eu quero você Mesmo que pra te ver demora mais de uma semana Mas eu tô Bem longe de tudo que a gente fez Mas se o orelhão tocar na Avenida Cês Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer minha volta E ai, já que a cama é tão vazia Já que a cama é tão fria Como cê me disse Por mensagem na madrugada naquele dia Mulher, cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar a casa Em cima da cama Mesmo que pra te ver demora mais de uma semana E já faz mais de uma semana Talvez mais de três Desde que eu passei no seu hotel da última vez Cê falou que é pra cidade que tem Nome de mesa, não vou junto Se não nós Mulher, cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar a casa Eu quero você Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver demora mais de uma semana E eu Eu quero você Eu quero você Nessa dança sobe o morro pra sentar Aqui as cara que pode proporcionar Fácil ela vem pra ganhar o ir Presente da barbem ou as peças de rife Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com bandido no galo bijou Chameu, tirou foto com mim Você sorriu olhando na minha cara Fez promessas que não pôde cumprir Cansou de usar a Maria Queixa E agora só quer usar no Ivi Passa a maço sobre o morro pra sentar Aqui as cara que pode proporcionar Fácil ela vem pra ganhar o ir Presente da barbem ou as peças de rife Vai! Ó, ó Ela quer os carinha do morro pra sentar Aqui as cara que pode proporcionar Fácil ela vem, vem Mala meu jogador, quero o chão Fã de maior na hora Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com bandido no galo bijou Fudeu com bandido no galo bijou Gêmeo, tirou foto comigo Prometiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar a Maria Queixa E agora só quer usar no Ivi Fala, meu equipe! Eu me parado, eu tô junto, vem pra série, fã Eu me parado, eu tô junto, vem pra série, fã Eu me parado, eu tô junto, vem pra série, fã Eu me parado, vem pra série, fã O oferecimento do pet vip Toma! Eu comi ela uma vez Toma, vem pra ela se apaixonou com mim Fala, fala, vem pra ela se apaixonou com mim Fala, vem pra série, fã Vamo, cê, fã Vamo, cê, fã Segura, dó Eu comi ela uma vez Chama, faz, vem Ela se apaixonou com mim Em cima da cama, cê só de cacete Tenga, celeca, bombo, gene Então gene, vai sim Na paz e ela brotou Oito uns criassinhos 500 Peguei ela uma vez Se apaixonou e rendeu Na paz e ela brotou Se apaixonou e rendeu Peguei ela uma vez Se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu O cantuла que tentam com a j Ela desceu Vai Eric Kennedy, empurra a metadeira Alô meu irmão Bernardo Falcão, é o nome dele, aqui é dos meus Alô meu supernova, eu comi ela uma vez Eita porra, vai caralho, ela se apaixonou por mim Em cima da cama, sessão de cacete, na xeneco, pampo, gêmeo Na base ela brotou, com os cria se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, com os cria se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 ela desceu Na goc e pendão, com a jota, ela desceu Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando em isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras formas, uma que passou Mas foi só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor, eu, você, o mar e ela O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada E ter que se deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance concluído Se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance concluído Se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Oh 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 Nem ligo pra dinheiro É aí que eu percebo A volta que me faz você De você Alô meu Rick Alô meu Falcão Alô Maga Rosa Em um oferecimento Pet Vip Segura Tem história de amor Acaba existindo amor Nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim Fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é um fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe Não existe É tão surreal Não existe Não existe Ai E vem derrubando a moeda Eles Olha aí Miluninha Bota no doce Menino E quem tá comigo É a galera da Ana Conceito Novo Conceito Para o seu lado Explodiu Tem história de amor Que acaba existindo amor O nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim Fora do comum Você nasceu pra mim Mas o amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é um fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe Fazer doido não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe Fazer doido não existe É tão surreal Não existe Não existe Ai Sério que não é de meu filho Balançar na boiada Segura, pepeu Alô, teixeira, cedês E a galera de pico Supiauí Tamo junto Alô, filhote de jaguarelo Ai E essas mina apocalíptica da nova geração Não provoca o fim do mundo, mas faz mal pro coração Me iludiu, depois chumiu, te procurei na internet Fui na barra de pesquisa e coloquei no GPS Voada, perdição, casa das piriguete Feinado e fortaleza, especialista no sob e desce Voada, perdição, casa das piriguete Feinado e fortaleza, especialista no sob e desce Voada, perdição, casa das piriguete A vida do seu sentido, a pressão A Yerick Nath E essas mina apocalíptica da nova geração Não provoca o fim do mundo, mas faz mal pro coração Me iludiu, depois chumiu, te procurei na internet Na vaga de pesquisa eu coloquei no GPS Voada, perdição, casa das piriguete Feinado e fortaleza, especialista no sob e desce Voada, perdição, casa das piriguete Feinado e fortaleza, especialista no sob e desce Voada, perdição, casa das piriguete Feinado e fortaleza, especialista no sob e desce Voada, perdição, casa das piriguete Feinado e fortaleza, especialista no sob e desce Voada, perdição, casa das piriguete Aniquilada Todo marreto, cabelo nevado Cheguei no baile, só o veneno O nego tá chato, elas tudo me querendo Hoje vai rolar, se falar de amor eu vou te bloquear Eu tô querendo um casamento, é só o picamento, é só o picamento Eu tô querendo um casamento, é só o picamento, é só o picamento Eu tô querendo um casamento, é só o picamento, é só o picamento É só o picamento, é só o picamento Sente a pressão, aumenta o som, bateu, bateu, sai do meio E todo marreto, cabelo nevado Cheguei no baile, só o veneno O nego tá chato, elas tudo me querendo Hoje vai rolar, se falar de amor eu vou te bloquear Eu tô querendo um casamento, é só o picamento É só o picamento, é só o picamento, é só o picamento Pode dar volume, filho Cadê tu, meu filho, aquele forte? Tchau 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 Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela, vem aqui pro baile pra bunaçar nu pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela, vem aqui pro baile pra lawçar nu pentão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Pra sarra, pra sarra, sarra no peitão Pra volume aí que a BFB tá padrado Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabeça Ouvindo o gol de Rafael Pérez, é o nome dele Já dancei com Maranina, faz a prova em Adilena Que ela chupa com gente incênda Que ela chupa com gente e senta na pinta Cê pere então, não vai Milena Também Milena, choca com gente Sentando na pinta cê pere Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra sarra no peitão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lutar no peitão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Pra sarra, pra sarra, sarra no peitão A volume aí que a BFB tá padrado Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabeça Ouvindo o gol de Rafael Pérez, é o nome dele Já dancei com Maranina, faz a prova em Adilena Que ela chupa com gente incênda Na pinta cê pere na tela Na pinta cê pere Na pinta cê pere então, não vai Milena Também Milena, choca com gente Sentando na pinta cê pere BAT VIPI Pica de conchinha arredando a calcinha Quero tá beijo na tua boca Arranhando tua mão Quero te ensinar Me dá um carinho Pra não bundar Cê tá merecendo Que não bundar Malvada te pego firme Com força não faz de afastar De lado bebê empina Tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha Tô tem muita habilidade Que quadro tu pede Choca que eu te empurro com vontade Malvada te pego firme Eita porra, vai caralho De lado bebê empina Tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha Tô tem muita habilidade De quatro pé de choca Que eu te empurro com vontade Tô sentando na festa Aqui eu só fiz um copo Vai lançar tudo, vai Em nome de RC Aventus É o meu patrão Renatinho Tá bom, jo? Vai! Muita pesada, velho Aquele speak Alô, Rick Aroma gargosa Aroma minha tropa de Recife Vai segurar Vai segurar Malvada te pego firme Com força não faz de afastar De lado bebê empina Tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha Tô tem muita habilidade De quatro pé de choca Que eu te empurro com vontade Malvada te pego firme Eita porra, vai caralho De lado bebê empina Tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha Tô tem muita habilidade De quatro pé de choca Que eu te empurro com vontade De lado bebê empina Tão falta na festa Não faz de afastar Aqui eu só fiz um copo É isso, você sabe Recadinho no espelho Depois do filmeiro eu deixei pra você Pra que você tão gostoso Esse filha da puta vai enlouquecer É nome do velhão P-Drive do Brasil Eu falei Master Drive Fala meu patrão, a atenção da Master Drive E Gordina Saveiro tá com nós também Segura, vai Eu sei que eu sou seu favorito Baby, tu não pode negar que sou Éramos pra ser amigos Mas não se mistura Mesa de tensão Sem me procurar Mensagens apagadas Foz de viso única E ligar pra tropa E não sabe onde me encontrar Baby, é só me ligar Me chamar, só tô ligar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Palmas, tu ação, baby Oh E não se importa se eu toque Na tua face, mexa Ah, sim, tu se entrega Oh, 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 oh Pra ganhar em nosso ele Mas que vale a festa Cê me procura, mensagens apagadas, fotos de viso única Me liga pra tropa e não saiba onde me encontra Dele é só me ligar, me chamar só e tô ligado Oh, 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 oh Cê me procura, mensagens apagadas, fotos de viso única E não se importa se eu toque na frase, mexa, não se importa se eu toque na frase, mexa, assim tu se entrega Vai ganhar dinheiro, acelera, mas que é pra da festa Palha deita Amém